Estudo conceito com o Begrita Sunrise Nian finaliza ou não, no Negoverno Timor-Leste e o Austrália se hala analisar para o resultado. Representante Especial Governo Austrália, no assunto Begrita Sunrise, Steph Briggs assorou mal o Primeiro-Ministro Sanana Guzmão e o Palácio Governo, quinta-feira, onde relata o progresso e o desenvolvimento do projeto Begrita Sunrise. Afoi, no encontro do Sefe Governo, Steph Briggs informa e a reunião do Primeiro-Ministro discute com o progresso Begrita Sunrise Nian no ensame que ele acelera o projeto Neolais. Tamba da unha, estudo conceito com o Begrita Sunrise Nian finaliza ou não, no Governo Austrália pronto ato apoio Timor-Leste onde acelera o progresso referê no tempo bada que se anuncia para o público. Really to progress the Greater Sunrise gas field and to make sure we're in a position to get this project up. As I said to the Prime Minister today, Australia stands ready, our government stands ready to assist and support in getting this project up and I can't tell you now exactly the terms on which that will be but there'll be a further announcement hopefully soon on exactly what that mentioned. I can't reveal details of what we offer to the Prime Minister but there'll be a further announcement soon and you'll just have to wait. The concept study has been complete. it is now the consortium, the Timor Gap, Woodside, Asaka, they own the report and they will decide whether they release it and in what terms. Enquanto o Ministro Petróleo no Recurso Minerais, Francisco da Costa Monteiro afirma Governo Austrália reta on a informação con o resultado do estudo conceito Begrita Sunrise nebe makhalao ona ietina nenhi laran. Neste momento, a tudada Kadorasma e Timor-Leste positiva no dia que teves tamo o resultado do estudo roto ona mai bem o Governo Rua Timor-Leste na Austrália se analisa ele o resultado no tempo badakbele divulga para o público. O Governo Austrália siremos reta ona a informação ga abde druma con a ba resultado, estudo, conceito Begrita Sunrise nebe makhalao a lauteana ietina nenhi laran. Neste momento, bela dihan kata ka resultado positiva de a teves e Sr. Steve representa o Governo Austrália me informa ela a Sra. Sra. Primeiro Ministro O resultado do estudo o estudo roto tiana, mas agora se aquere aquela relatório, o relatório se rotuía semana ida, semana rua. Depois de dané, Sunrise Joint Venture, Kata, companhia Sira Timor-Guev, Lutsa e Torosaka se foto e resulta o estudo sernei eneho, dihalo sernei analisias internas. Governo Rua, Timor-Leste, o Austrália, Mons, se caro o estudo sernei eneho, dihalo itania analisias internas. Depois, Macaíta se colhia fali, conaba, pastos concretos para o estudo alcançar e torna tempo oportuno para divulgar a Macaíta para o estudo. Foi o tempo quando o relatório não foi o dhalimaru. 300, 400, todo o se o Nia Pena estava muito que eu toquei 700 de dané, não é? Não é? Não é? O que é certo é que o parlamento é fatigendo que ataca neste momento o resultado é positivo de lábar e tem a política aturada cada hora no Timor-Leste. E reencontro, primeiro, o ministro acompanha o seu ministro petróleo no recurso minerais, Francisco Monteiro, o ministro presidencia do Conselho do Ministro Aziu Pereira. Reportagem é Fifanya de Carvalho, Televisão Timor-Post. Jânel informação em M.M.Hoto atuatini informação atual dia kliu kita lua hanya yang bertang, subscribe, like, haluk komentariu nofahyatutang em M.M.Hoto. 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 M.M.Hoto.